Logicamente sabemos que ao longo dos anos houve alguns equilíbrios cometidos que afastam um pouco vocês. Mas estamos numa etapa nova, uma etapa nova de Brasil novo e temos que tomar algumas decisões. Queremos um Brasil individual, cada um por si, e quer crer em Deus, Deus por todos, ou Espírito por todos, ou queremos sim avançar enquanto país desenvolvido e enquanto trabalho digno? Que eu acredito que todos vocês podem até pensar, olha, eu entrei pela Petrobras pela porta da frente. E acredito nisso, pois eu também entrei pela porta da frente. Fiz um concurso, mas eu não posso, do alto do meu apartamento, olhar alguém entregando meu lanche numa bicicleta alocada e numa térmica alocada e achar isso normal. Porque a partir do momento que eu perco a sensibilidade em relação a outros seres humanos, eu também estou perdendo a sensibilidade como ser humano. E aí, pessoal, não vou ficar aqui tentando convencer, vou passar informações. Na minha olhada, Edson Costa, hoje estou de secretário-geral da Federação Nacional dos Petroleiros e coordenador do Sindicato Litoral Polista, onde já fizemos a Assembleia, reprovamos a proposta e aprovamos a greve. Beleza? Estamos aqui, ajudando os companheiros do RJ, que fazem parte da UFNP, a organizarmos, de norte à sua categoria, para avançarmos, avançarmos na manutenção do nosso direito. E é nesse ponto que eu quero conversar com vocês. Pessoal, nós começamos essa campanha do acordo coletivo, diferentemente do que a empresa fala, que ela que chamou para negociar, é uma falácia, porque nós começamos essa campanha antecipando nossos congressos. Congresso esses que aconteciam entre junho e junho, nós antecipamos ele para abril. Fizemos o congresso, tiramos uma pauta. E quando a gente tirou a pauta, muitos de vocês vão falar, pô, essa pauta comunica com o trabalhador? E aí, o que que decidimos? A pauta é a manutenção dos nossos direitos. Nós não vamos pedir vale-gás, nós não vamos querer vale-viagem internacional, nós queremos a manutenção dos nossos direitos. E aí eu quero trazer a coerência dessa pauta. A coerência dessa pauta dá-se da seguinte forma. Ano passado, a empresa teve 28 bilhões de lucro. Esse ano, a empresa anunciou, no primeiro trimestre, 18 bilhões de lucro. Eu sei que essas informações, vocês têm muita ciência na cabeça. Então, não seria coerente a gente ter uma pauta que retirasse direito. Como não é coerente e não tem fundamento, a empresa querer retirar direitos. E o que que ela faz? Ela faz isso que está fazendo com todos nós. Intimidação, terrorismo, mentiras. Porque se por si só tivesse coerência que ela fala que retirar direito é bom, não precisava fazer o terrorismo e a intimidação. Mas voltando ao ponto principal, que é o ponto da fundamentação da manutenção dos direitos, temos que falar também o seguinte. Companheiros, por que chegamos a 28 bilhões de lucro? Por que no primeiro trimestre teve 18 bilhões de lucro? Alguns vão falar, a da Epson, teve venda de ativos. Beleza, concordo com você, teve venda de ativos. Entrou agora na contabilização, essa venda de ativos. Mas tem uma coisa que vocês com certeza esqueceram. Entre 2017 e 2018, nós tivemos saída de 20, quase aproximadamente 23 mil trabalhadores do sistema Pinto Brás. No PIDV 1 e no PIDV 2. Companheiros, foi contratado gente para suprir esses trabalhadores que saíram? Pergunta. Alguns vão falar, não, mas foi hibernado alguns ativos. Não, aconteceu isso também. Mas o principal foi o seguinte. Redução de efetivo, tanto nas áreas operacionais, como nas áreas administrativas. Companheiros, eu fui candidato do CEA em 2016. Eu rodei muitos prédios aqui do Rio de Janeiro, baias e baias lotadas. O quebrás galgando, essa é a maior empresa de petróleo do mundo. Hoje nós temos trabalhador trabalhando no mínimo o dobro. Exemplo, meio ambiente na RPBC. Eram 11 trabalhadores. Hoje são 3. Mas, o trabalho dos 11, que agora 3 estão fazendo diminuir, não. Porque a burocracia continua a mesma. A produção do refino continua a mesma. As atividades do administrativo continuam a mesma. Então, por esse motivo, aumentou o lucro da Petrobras. Se você pegar, se você pegar aí a relação entre o que a Petrobras gasta com o funcionário e as outras imprensas, vocês vão ver que a Petrobras está dentro da margem. Então, não há fundamento lógico para a Petrobras, quer dizer, reduzir o nosso direito. Que ela está lucrando. Reduzir o efetivo. As pessoas estão trabalhando no mínimo o dobro. E a Petrobras está dando resultado positivo. Então, não tem fundamentação lógica. Mas, para mim, não. Fica aqui que eu quero dar espaço para outros companheiros. Falar o mais rápido possível. Eu queria falar para vocês o que é essa proposta. Eu sei que essa proposta, ela atinge diretamente o setor da categoria petroleira. Aí vocês vão falar, como assim, Andrés? Essa proposta ataca o refino. O refino, pessoal. Será que é por acaso que essa proposta ataca o refino? Não. Porque o refino está em venda. Oito refinarias já divulgadas à sua venda. E aí o que eu preciso? Reduzir esses custos operacionais para tornar palatável ao possível comprador, para o eminente comprador, a venda das refinarias. E aí, companheiros, vou ser muito honesto para vocês. Quais os dois pontos que atacam? Ataca o administrativo também? Perde um jovem ministério. O VCMH, que incide sobre o BMS, é maior do que os 70% do INPC, que ela está querendo dar de reajuste, que reajuste não é aumento. É correção da inflação. Que ela está colocando em cima do valor de retenção e alimentação. Que ela está colocando em cima do benefício educacional. O VCMH, ele é um índice do setor de saúde. Que hoje já está entre 16 e 19. Diferente do INPC, que é 70%, vai dar 2,70. Ela poderia pegar também o de setor de educação, que tem um índice próprio, que hoje está entre 6 e 9, e também colocar no aumento do benefício educacional. Então, não há coerência na proposta. Que hoje é uma proposta do TST, aceita pela Porto Brás. Mas voltando ao foco principal, que é a venda do refino, e que ataca os companheiros do refino. Tem duas causas, pessoal, que ninguém pode se enganar, e eu sei que o administrativo tem um equívoco quando pensa sobre o 100% de hora extra. Primeiro, porque o administrativo não faz hora extra por causa de banco de horas. Segundo, o administrativo tem lá o regime flexível, mas é um regime de urno. Agora, vamos lá. Nós temos duas causas nessa proposta, que atacam frontalmente os trabalhadores de turno ininterrupto e das áreas operacionais de 8 horas. Uma é a causa que delibera que a Porto Brás tem a prerrogativa de, nessas unidades, passar para 12 horas a seu bel prazer. Mas, Adés, qual o problema de passar para 12 horas? Muito, companheiro. Vejam bem. Vocês têm horário flexível ou horário fixo? É a escolha. Se amanhã eu tiver sua classe, falasse assim, administrativo, fica a prerrogativa da empresa, colocar cada setor, ou o setor administrativo, no horário que ela bem entender. Olha, eu coloco a TI das 15h às 23h. Olha, eu coloco o pessoal da engenharia para trabalhar das 14h às 22h. Ou eu coloco o pessoal para trabalhar das 8h à meia-dia, depois tem o intervalo e voltar à tarde. Seria razoável para vocês da administrativa? Seria razoável, pessoal? Regime de trabalho é o primeiro ato de contrato. Quando você vai contratar uma empregada doméstica, você vai falar, você vai trabalhar de tal horário, de tal horário. Não fica a seu julgo você decidir qual horário que ela vai entrar, qual horário que ela vai sair. Lógico, no decorrer do contrato, você pode até conversar. Mas unilateralmente, não. Isso não é salutar nem para a saúde da pessoa, nem para a vida social. E aí, é nesse ponto que eu queria colocar para vocês a questão da hora extra, do túnel interno de revezamento. Quando a gente pensa hora extra 100%, e a maioria de vocês vai falar, ah, os caras enchem o bolso de dinheiro. Concorre com vocês. Ocorre isso também. Mas tem um detalhe anterior a isso. De quem é o gerenciamento de hora extra? É do trabalhador ou da empresa? É da empresa. E aí, companheiros, a partir do momento que o trabalhador de regime de revezamento, que trabalha ou das 7 às 15, das 15 às 23, ou das 23 às 7 da manhã, ele é obrigado a dobrar, às vezes de 8 para 16 de hora, porque é obrigado a dobrar, várias condições de sistema petrobras, o cara se recusou a dobrar. Tem um ponto aí muito importante que vocês precisam saber, que é a questão, as condições laborais daquele trabalhador. Ele está exposto tanto, agente químico, síndico e biológico, que se configura a insalubridade, como os agentes periculosos, que são inflamados, explosivos. Eles estão expostos a isso tudo. Quanto mais tempo de expulsão, mais significa que ao longo da vida laboral, a pessoa pode adoecer. Aí vocês vão falar para mim, mas é da ex? Minha avó se viu até 90 anos e nunca teve câncer de pulmão. Ok, mas a gente não quer tratar as exceções. Nós queremos tratar a regra. Quanto mais tempo dentro da refinaria, quanto mais tempo dentro da área operacional, mais exposto à doença. E aí a gente tem um trabalho de saúde do LP que demonstra isso. A média de pessoas que morrem com câncer na área operacional, lá do litoral paulista, é 12,75% maior do que a média da região da Baixada Santista. Isso feito pela Fiocruz e o Fim da Centro. Por esse motivo, as entidades, tanto a FNP e Fundo, são contra a hora extra. Queremos zero de hora extra. E é totalmente execuível do ponto de vista administrativo da empresa. Tem unidade sendo desmobilizada e a gente está lá na EPBC, como em outras efimarias, o cara fazendo 5, 10 dobras por mês. Ganhando 100%. Ganhando 100%. Concordo. Quero zero, que ele ganhe zero. Mas aí, companheiros, a gente votar aqui. Banco de hora para a área operacional significa que eu estou votando para que o companheiro da área operacional não dobe mais 5 ou 10 vezes por mês. Ele não saia da refinaria. Porque se a empresa não vai pagar por essas horas, ela pagando 100%. Já tem esse monte de dobra ela não pagando, companheiro. Ela não vai contratar. E o que nós queremos é efetivo nas áreas operacionais e administrativa. Para que tenha zero de hora extra. Essa sempre foi a briga das entidades. E aí, companheiros, para concluir a fala, porque o tempo é exigido, é muita informação, mas os companheiros que virão depois vão passar informações para vocês. A luta do trabalhador da área operacional que está rejeitando a proposta é a luta pela sua saúde. não é a luta por 100% de hora extra. Eu até entendo que tinha que ser 200% para desmotivar a empresa por zero de hora extra. Porque está na mão dela fazer isso. Ela faz o cara ficar 16 horas, tem cara do cara ficar 24 horas exposto. E o cara vai adoecer ao longo da sua vida laboral e vai morrer. Então, companheiros, pedindo a conscientização de vocês, a contribuição de vocês, nós estaremos a área operacional de refino, defendendo contra a privatização e fazendo greve. Mas isso passa também pela decisão de vocês. Eu sei que a área administrativa, por ter muita intimidação da gerência, acaba optando em não fazê-la. Mas não impeça quem vai morrer dentro das áreas operacionais de fazê-la. Com isso eu concluo, quero agradecer, boa votação a todos e vamos à vitória. que podemos vencer e vamos ao nosso acordo coletivo. Obrigado.